Música Fala galera, beleza? Paula aqui Trazendo um videozinho novo, como vocês podem ver aí na tela, videozinho de EVG Tava jogando lá na Rappi e tava com o parceiro Eric É... não tem muito pra falar, esses EVGs aí foram gravados acho que domingo Dia 8, se eu não me engano Eles estão um pouquinho antigos, e por que eu tô postando agora? Mano, essa semana tá meio corrida pra mim Inclusive vocês podem ver isso relacionado que não teve vídeo no canal É... enfim É... tô apenas aí numa correria, tá acabando meus estudos, tá acabando meu estágio também Logo logo eu vou estar me dedicando mais ao canal Como eu já tenho feito nesses últimos dias, porém Aconteceram algumas coisas aí, alguns compromissos que eu não... Inadiáveis que me fizeram atrasar um pouco esses últimos dias os vídeos Porém é nóis, mano É... tão trazendo aí um videozinho bem rapidão Não tem muita coisa pra falar não Só queria deixar um salve pra galera lá O Eric, o JB, o Thiago, o Cazu, o Pafuncio, o Amari Pra todo mundo, mano É... só pro Toys também, mano Toys voltou a jogar agora Provavelmente vai sair um vídeo agora na... 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 na Rap e na... na Caio Shell Que é a conta do Toys, porém ele já vai trocar o nick Tem uma criança gritando aqui do lado Espero que vocês não estejam ouvindo Vai tomar no seu cu É... zoeira, mano Porém... é isso aí, galera Foram uns GVGs bem boladões aí, mano Eles foram gravados... se não me engano Depois da última evolução da Rap Que foi a 02 A 03 também já está a caminho Fiquem sossegados Eu já gravei tudo Só falta eu ter... ter um tempinho pra editar e tal Que... dá um trampinho, mano Que eu faço uns... pá e pum nas ideias E... acho que é isso aí, galera Deixa o like Seu nosso favorito Se inscreve no canal Comenta aí alguma coisa Se você gostou do vídeo ou não e tal E... é nóis, mano Falou! Se inscreve no canal 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 E... Se inscreve no canal 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 E... E... Se inscreve no canal E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.